Save you, acho que foi o save you que eu ouvi, não, mas, ah não, espera lá, cagando a jogo de merda. Mano, já sei que a bué das jogos deste nunca é igual ao jogo, é sempre um cagalhão, foda-se, leva sempre um bait. Obrigado, Chimarax, 14 meses. Cuidado, Cris, um beijo para o Paulo Linhares. Paulo Linhares, Paulo Linhares, Paulo Linhares. Eu vou te ver, Chimarax. Eu vou te ver, Chimarax. Já vou ver, Chimarax, já vou ver. Olá. Estão bon? Estão blumder? Estão bon? Estão blumder? Estão bon? Estão bon? Poder estar fixe, caralho. Esta que está mais fixe que aquela que eu ouvi imprimir. Por que é que eu não me chamar, Boa, Boa? Estão bon? 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 Gosta a originalidade disto, pá? Dos cereais, por acaso? Isto é engraçado. Porra, eles gritam tanto. Foda-se. Vocês devem estar à rasca da garganta no fim de um concerto. Foda-se. Não grita. Oh, caralho! Mano! Bro! Vocês gritam para caralho? Foda-se. Mano, eu se desse um grito deste. Já está aqui à rasquinha, mano. É que é blunder! Isso é que te garanto. Foda-se. Faz um exemplo? Oh, mano. Não queiras. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver quando é que eles gritam. Espera aí. Isto não se chama gritar. Chama-se como? Wait a minute. Wait a minute! Till I get home! Till I get home! I'm going crazy! My mind is gone! My mind is gone! My mind is gone! My mind is gone! I'm out of my head! My mind is gone! I'm out of my head! My mind is gone! I'm out of my head! I'm out of my head! My mind is gone! All ends of day! E não tem música, só tem música, óleo, óleo, óleo E aí, que sabe? E aí Está fico, pá. Estão enérgicas, pá. Estão enérgicas, pá. Ai, o caralho. Esta é a Ana, que investe automaticamente para combater a inflação. Vai-te foder, meu. Não parece que isto já... Só uma cena. Porquê que era dia 15? O Move prometeu que ia fazer desporto. Aí esta Zumba. Zumba com esta música era uma foda. É à meia-noite. Ok. Ah, ok. Ok, ok, ok. Estou a perceber. Espera, eu já ouvi isto. Já ouvi isto. Já ouvi isto. E este início faz-me lembrar uma música que eu gosto muito. Não sei como é que se chama isto, pá. Se eu lhe posso chamar o instrumento. Isto faz-me lembrar uma música dos Jornatos Violeta. Cintetizador, não é? Vai ver uma festa. Que zumba. A sério. Então vamos lá. É um fator remix, disto. É para agora os seriais, meu. Os seriais, agarram. As maneras é que eu gosto mais. Fica chata! Eu tenho pena nesta... Mas isto sou eu, não são vocês. Tenho mesmo pena de eu só apanhar aqui algumas merdas. Por exemplo, o teu coração. O chão vai abanar. As tuas mentiras revelam a verdade. Eu não te vejo, eu tô mal por dentro. Eu só preciso de me manter viva. Aí é que é o caralho. Eu sou traductor. Eu sou traductor. Ainda vejo, já tô a apanhar. Já tô a apanhar. Alimenta-me. Morro da Daero. Eu tô dentro. Ai e coiso. Alimenta-me. Morro da Daero. Eu tô dentro. Chilado. Eu não vejo Eu estou morto dentro Ai, só preciso De me perder vivo Eu gosto desta, meu Gosto desta Gosto desta Sobam três agora Ou não há mais? Abra a playlist Opa, sei-me que eu e o YouTube Não somos bem amigos A playlist Ah, peraí, o que é isto? PAUSA? Ai, quando é que eu carreguei? Pausa a onda Mas estava a curtir Aquela melodia Está bugado Oh, mas liga o wi-fi Mas o que é que ele tem aqui escrito? Gave you my soul And you just throw away Deita a minha alma E tu mandaste-te a fora Isto é um filme Parece filme de terror, mano Então eu quis que eu parar uma coisa Será que tem que pôr Obrigado pela subscrição Que me adeste neste canal Mensalmente Se não há visualizações suficientes Vamos lá com Bits Tu mereces Menor que três Obrigado, pá Tamo junto, caralho Obrigado ao Bitcon Uma ideia não é esta Está aqui algo estranho Que eu não põe Que eu não põe 15 Isto é para descobrir alguma cena Estou a pesquisar no Bing É isso Stay 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 A Lai V Então Agora ninguém fala 5 do 3 Não 3 3 5 Barra Onde é que é a barra? Foda-se Estou com o teclado Pá 3 5 Ponto de interrogação Obrigado pela subscrição Como deste Neste canal Com o teclado inglês Pá Como as ondas sonoras Não tem nada a ver Com a radiação eletromagnética Nós só estou equipados Para detectar Nunca seremos capazes De ver o som Diretamente Explica ao professor Continua após a publicidade Ah Está bem Ou seja Estamos a falar Que eles Meteram um espectro sonoro De Provavelmente De 20 mil hertz Com Infrações Com alturas Características Relacionadas À frequência Provavelmente Certo? Stay 5.4 5 de abril 5 de abril? Eu faço anos A 2 de abril Ok? Olha Está fixe Aqui estes sons Vê lá se metes mais Entretanto Eu também vou lançar Um som E é de rock Também Vou ser o vosso Como é que se diz? Rival Mano os caralhos Eu estou Mano eu estou À espera dos caralhos Mano juro por tudo Caralho Mano eu tenho Sons brutais Sabes um som Que nunca eu tenho Pá ali não boou Aí tu ainda não ouviste? Ah pois Pá ali não boou pá Pá ali não boou pá 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 ali não boou pá Pá ali não boou pá 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 ali não boou pá Palinho optics É Kuduro mano Pá ali não boou pá É Kuduro Devolta!